Qual é a mudança para o Barcelona e como é jogar para o Lewandowski? A mudança para o Barcelona é um desejo meu pessoal de dar esse salto, de buscar um novo desafio na minha carreira. O Barcelona é um dos melhores clubes do mundo e eu tinha um sonho de jogar pelo Barcelona. E falando do Lewandowski, que é um grande jogador que, mesmo com muita idade, ele mostrou e está mostrando que pode fazer muita coisa e pode ajudar a gente a conquistar grandes coisas. Jouer para o Barcelona, foi um desejo para o pessoal. Eu sou muito feliz hoje para jogar nesse clube. É um clube importante, foi um grande mudança de minha carreira. E jogar com o Lewandowski é um grande jogador. A última pergunta. Um dia, você está feliz se o Lewandowski vai voltar ao Barcelona? Obrigado. Eu acredito que essa situação, só quem pode responder ao presidente do Barcelona, não sei quem pode responder. Mas obviamente a gente sempre tem vontade de jogar com grandes jogadores. Eu acho que é uma questão que o presidente do clube pode dizer. Mas para o nosso jogo, ele tem sempre o desejo de jogar com os mais importantes jogadores do mundo. Obrigado. E aí, pessoal. Obrigado. Você tem perguntas? Eu sei. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? É uma briga boa. É uma briga boa. Eles têm bastante gente aí, mano. É difícil. É isso. Cada um com o seu trabalho fazendo o seu melhor. Cada um fazendo o seu melhor no seu trabalho, consegue. É tudo certo. Rafinha, aquela chapada que você deu ontem, que fez no treino, né? Que você viu, todo mundo filmou. E você sempre faz essa jogada. Você treina falta? Você treina quantas vezes esse tipo de chute? É só no treino mesmo, no corrido ali? Ou você treina direto isso? Não, cara. É uma característica minha. Eu gosto de fazer essa chapada virando o pé. Uma vez também já tomei muita dura por conta disso. Por errar muito o gol fazendo essa chapada virando o pé. Mas é uma coisa minha, uma característica minha que eu gosto. E às vezes dá muito certo. Falta você bate, não? Nunca tive de bater pelo menos assim. Tem que assistir mais meus jogos. Rafinha, esse modelo de jogo, né? Com o Paquetá como segundo volante. Requer que você ajude mais na marcação do que quando tinha o Casemiro e o Fred? Claro, sem dúvida. Mas acredito até com o Casemiro e com o Fred também. Hoje em dia os extremos têm que ajudar bastante na marcação. E acredito que todo mundo se ajudando. Isso vai ser muito importante para o nosso objetivo final. O Paquetá sobre a mudança de clube. Você vive também uma situação bem semelhante. Você agora mudou para o Barcelona. Queria que você pudesse falar. Foi determinante a Copa do Mundo para que você fizesse essa mudança? Fala um pouquinho como é que está sendo também, por favor. Cara, essa mudança para mim... Eu já estava vendo como um passo que eu tinha que tomar na minha carreira. Eu tinha que fazer essa mudança por mim. Era um desejo meu. Pela idade que eu tenho também. Estava vendo que era um passo importante que eu tinha que tomar. E vamos sabendo que tinha a Copa do Mundo próxima. Seria melhor. A minha preparação seria melhor. E a minha tranquilidade também de estar num clube um pouco melhor. Brigando por coisas maiores. Seria melhor. Esse é o último momento com o Tite antes da lista final. O que ele tem falado com vocês? O que ele tem conversado com essas últimas orientações? Também queria que você pudesse falar sobre esse teu conhecimento, esse teu contato com o Lewandowski. Faltando dois jogos para a Copa do Mundo, não tem muito o que falar. Acho que todo mundo está muito motivado para essa Copa. Obviamente que tem ajustes que a gente tem que fazer. Mas falar, falar. Muita coisa já foi falada durante quatro anos. Então é só a gente estar bem preparado mentalmente e conseguir falar.